Pronto, Elaine. Pronto? Estão me ouvindo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Aqui é o Espaço da Bancada do Livro, é onde a gente se reúne, já faz um tempinho, criado pelo nosso companheiro Raul, que vai discutir sobre política, sobre educação, de uma maneira bem pedagógica. E o nosso nível está cada vez maior, cada vez melhorando o nosso nível, cada vez um alto nível mesmo. Hoje nós estamos com dois convidados de um nível muito alto, a professora Edilson, o outro nome é Edilson Graciele. Graciola. Graciola, desculpa. Que foi candidata a prefeito por Uberlândia, trabalha na UFU, Universidade Federal de Uberlândia, há 27 anos. Qualquer coisa, se eu estiver falando, vai ser você me corrija para você. É o nosso doutor, né? Doutor. Esse realmente é doutor, porque se chama muita gente de doutor, e na verdade não é, né? Foi vereador. Então, ele é o nosso palestrante e convidado. E temos o Robson Silva, que é um batalhador, é o presidente do sindicato de BH de Veruzonte, da região, né? Está sempre aí na batalha pelos Correios, nessa luta incansada da privatização, né, gente? Que nós estamos passando uma fase muito difícil, onde está sucateando o serviço público para obrigar a uma privatização. E o nosso tema é esse, é privatização e luta de classe, está certo? Então, sejam bem-vindos. O pessoal que quiser fazer uma intervenção vai estar falando no chat, depois da fala deles, né? Primeiro nós vamos começar com o Robson, viu, professor? E depois, em seguida, o professor, tá? Sejam bem-vindos. E, Raul, obrigada pela participação. E não deixem de fazer a participação no chat, porque é para a gente não passar despercebido, porque eu acho que na reunião passada alguém passou, viu, Raul? Mas me corrigem se eu estiver enganada, tá? Obrigada a todos. Professor Robson? Tudo bem? Boa noite, gente. Quero saudar aqui todos os participantes dessa plenária. É a segunda, terceira vez, né? Que eu venho aqui na bancada do livro a convite do companheiro Raul. Quero saudar você, Elayne, pela luta travada aí na região do Triângulo Mineiro, né? Muito importante esse trabalho que vem sendo desenvolvido de debate contínuo aí da bancada do livro, né? Para trazer aí todas as questões que envolvem aí os trabalhadores do país. Bom, primeiro eu queria fazer uma abertura aqui dizendo que o tema de hoje é um tema de extrema importância, porque hoje o que acontece é um desmonte aberto do Estado brasileiro, né? A gente costuma dizer, né? Que nós estamos é o povo defendendo o Estado do governo brasileiro, né? Que é isso que está acontecendo. É um desmonte acelerado. E a ligação da privatização com a questão da luta de classe, eu sou militante de um movimento político que se chama Luta pelo Socialismo, a gente debate muito isso porque as privatizações, né? Elas são um dos pilares estruturais do sistema capitalista, né? Que é esse sistema de desigualdade que a gente vive hoje e que foi, como se diz, totalmente desnudado por essa pandemia, né? Que é... Está bem fácil de ver hoje, né? Nesse desenvolvimento da pandemia como o poder econômico manda, tanto na questão das patentes da vacina, quanto na própria oportunidade de se defender, por exemplo, da doença, né? A doença, ela pode pegar qualquer um? Pode. Mas, com certeza, o povo pobre, o povo trabalhador, ele está muito mais exposto, né? A pegar a COVID-19. Então, essa questão também é uma questão, né? Não é só um recorte é um recorte de classe também, essa situação que a pandemia nos coloca, né? Além das privatizações, a gente tem tanto... O Robson desligou o som e a câmera. Oi? Voltou? Voltou, voltou. Ah. Então, como eu estava falando, são pilares estruturais do capitalismo, tanto as privatizações, a corrupção, né? A misoginia, o racismo, isso são bases estruturais para esse sistema de desigualdade que a gente vive. E nas privatizações, que é, na verdade, a entrega do patrimônio do povo brasileiro nas mãos da iniciativa privada, elas não acontecem de forma diferente nos locais. É uma única estrutura. Os Correios, por exemplo. a própria criação, o próprio Correio, quando ele mudou de departamento de Correios para a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ali, já em 1969, já começa a luta dos trabalhadores contra a privatização da empresa. Porque, de lá para cá, a gente tem um histórico de, primeiro, de ataque a essa importante empresa estatal, que passou por diversos governos resistindo, chegando até hoje com essa na alça de mira do governo hoje, nós estamos, nós, Eletrobras, SUS, várias empresas públicas. Mas eu quero trazer um pouco aqui também da importância desse diálogo do Correio com o povo brasileiro. O que ele representa para o povo? O que é o Correio? o Correio tem uma relação, primeiro, ele tem uma relação muito íntima com a questão da educação, que é a questão, por exemplo, do Programa Nacional do Livro Didático, que tem essa interface com a educação e favorece a entrega de livros didáticos nos 5.570 municípios do país, em todos, o que possibilita uma estrutura em que você possa começar o ano letivo, por exemplo, em todos os lugares ao mesmo tempo. Nenhuma empresa de logística tem essa capacidade que o Correio Público tem hoje. Tem a relação com a interface com a saúde, que é a questão da distribuição das vacinas, dos medicamentos, dos insumos hospitalares, que você pode, através do Correio dessa empresa de logística que atua em todo o território brasileiro, ir e vir e ser tratado como uma questão social, uma questão de Estado. Outra coisa é a relação com a geração de emprego que o Correio tem, principalmente com as cidades menores, onde pequenos empresários usam, principalmente, os Correios para fazer o transporte das suas mercadorias e essa ligação com o e-commerce, que é uma das coisas que mais cresce mesmo em meio à pandemia, que é a questão de entregas. Aí você vem, como eu disse aqui no começo, privatização é toda mais ou menos feita na mesma estrutura. Primeiro são contadas várias mentiras sobre a empresa pública, vindas do governo, e depois eles começam a desmontar o serviço para tentar mostrar para o povo que o serviço teria uma qualidade ruim ou que seria um serviço que não seria de grande valia para a população e, portanto, poderia ser entregue para a iniciativa privada. Aí vem as mentiras que contam. Primeiro, o Correio dá prejuízo. Uma mentira assim, deslavada, as fake news são contadas, elas são baseadas na questão do lucro dos Correios, esse ano que passou o Correio teve um lucro bilionário em meio à pandemia, são uma das empresas estatais que geram lucro no país, então é muito importante destacar que isso é uma mentira. Sobre a questão do monopólio postal, que é um direito constitucional do povo, na verdade, está garantido na Constituição à integração nacional das pessoas e o Correio é a única empresa estatal hoje que vai em todos os lugares, que vai onde estradas não vão, onde a internet não vai, então é o único elemento hoje que proporciona a ligação das pessoas em todo o país. Então, isso é um direito que eles querem privatizar, mas estão tentando mudar a Constituição, eles têm que mudar a Constituição para poder fazer essa privatização. Uma das coisas que acontecem no Correio é a questão que chama de subsídio cruzado, que é setores, cidades que dão mais lucro favorecem cidades que dão menos lucro, então a União não gasta nenhum tipo de dinheiro, nem um centavo, aliás, com os Correios, o Correio é totalmente autossustentado e presta esse serviço direto para a população. Essa é uma empresa estratégica, uma empresa que está ligada tanto à soberania nacional do país quanto à segurança nacional do país, que passa dentro do Correio diversas informações que somente através de uma empresa pública os entes públicos têm acesso. e aí vem para eu ir finalizando a minha fala, aí vem o debate sobre que é mais importante para a gente trazer, porque às vezes a gente fala muito sobre termos e o que que a população precisa entender sobre as privatizações de empresas públicas. Primeiro, é que não se privatiza nada que dá prejuízo. toda vez que falam assim vamos privatizar uma empresa é porque ela dá muito lucro, é porque ela dá muito dinheiro. Aqui em Minas nós temos um exemplo clássico que é a Vale do Rio Doce, foi privatizada, vendida por menos de 3% do valor que ela valia e hoje dá rios de dinheiro para investidores internacionais que compraram com dinheiro público que aliás foi um dinheiro do BNDES e acumulam diversos crimes contra a população e contra meio ambiente contra a humanidade vamos dizer assim e que sequer responde por elas. A gente costuma dizer que privatização ela escraviza ela mutila e ela mata que ela cria ela precariza as relações de trabalho e também cria crimes como os que aconteceram aqui em Brumadinho e Mariana que são para serem lembrados do que é uma privatização. As pequenas cidades por exemplo que atuam o que vai acontecer? Primeiro as tarifas vão aumentar é o exemplo que a gente tem no sistema elétrico por exemplo a maioria dos correios no mundo a esmagadora a maioria são públicos inclusive os correios dos Estados Unidos China das maiores potências que lógico querem comprar os correios brasileiros porque é uma atividade muito lucrativa então esses locais onde você tem um correio que são as pequenas cidades que atuam por exemplo que não tem banco um banco que funciona então todo o sistema financeiro daquela pequena cidade movimenta em torno da agência do correio as próprias prefeituras fazem os seus planejamentos de pagamento dentro das agências das pequenas agências dos correios o que sustenta uma atividade econômica da própria cidade então entregar isso para a iniciativa privada vai destruir uma cadeia de organização dessa economia local que é incalculável mas nesse momento em que o governo avança na tentativa de privatizar a empresa colocando aí planos de demissão voluntárias planos de demissão incentivadas e vão demitindo e vão demitindo aos poucos não fazem concurso público desde 2011 o Correio não realiza um concurso público então o sistema ele é montado para ir desmontando as empresas públicas e aí chega num determinado momento que o governo coloca assim como fizeram já em outras vezes eu tenho aqui em 1994 o governo Itamar tentou privatizar os correios teve uma luta duríssima inclusive foi a mesma época que privatizou as teles em em 1995 teve uma luta em 99 o FHC tentou privatizar os correios e teve uma luta inclusive física que os trabalhadores ocuparam o congresso nacional e conseguiram através de uma luta mais mais firme impedir essa privatização lá atrás e tem o processo todo o processo que foi feito também em em 2012 de 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 uma medida provisória que se tornou lei né de abertura do capital da empresa que hoje é 100% estatal tá gente hoje é 100% estatal mas uma tentativa de criação de subsidiárias para tentar fazer uma privatização como foi feita por exemplo a privatização da DHL que é o correio que era doide post né o correio alemão e que foi dividido em várias subsidiárias e tentaram fazer isso aqui né esse modelo de privatização o que também não funcionou agora nesse momento o processo de privatização dos correios que é tá em curso ele tá sendo debatido né através de um projeto de lei é colocado pelo Eduardo Bolsonaro né que é o PL 7488 de 2017 que tramita na Câmara e também o PL 591 que é um projeto de privatização que o próprio Bolsonaro entregou pessoalmente na na Câmara dos Deputados o processo ele tá bem avançado né a gente travou uma luta e aí eu finalizo a gente travou uma luta no ano passado uma luta posso dizer aqui sem sem receio de errar a maior greve dos trabalhadores dos correios de toda história dos trabalhadores dos correios né e que foi uma luta muito dura e que o governo tratou de retirar mais 50 cláusulas do nosso acordo coletivo dos quais tinham 79 então sucateou absolutamente todos os direitos pra nesse momento em 2021 tentar dar o golpe de misericórdia que é a aprovação do projeto de privatização os trabalhadores o que eles tem a fazer nesse momento é se organizar pra lutar a gente entende que o único jeito de impedir uma privatização é através dos trabalhadores conscientizar também a população porque no processo de privatização os trabalhadores perdem mas quem perde muito mais é o povo brasileiro porque entrega né um patrimônio que foi construído com suor e sangue do povo nas mãos da iniciativa privada e por fim dizer que nesse ano de 2021 nós temos uma tarefa enquanto categoria muito importante que envolve a própria questão da luta de classe nós vamos ter que construir uma campanha salarial em meio a uma luta contra a privatização e uma em meio ainda uma pandemia então o trabalho que a gente tem que fazer hoje né é um trabalho de tentar alavancar não só a categoria de Correio mas todas as categorias nacionais para construir de fato uma frente que seja única das forças de esquerda para pôr abaixo essa política genocida que está sendo colocada pelo governo porque aproveitam literalmente a pandemia para passar a boiada então os trabalhadores dos Correios eles têm essa tarefa é uma tarefa dura mas uma tarefa que vai precisar mobilizar centrais partidos de esquerda organizações sociais para a gente colocar de fato o bloco na rua com todas as proteções devidas para impedir esse crime lesa pátria contra o povo brasileiro é isso obrigado batalhador fica aí